E hoje foi dia de volta às aulas na rede estadual de ensino. No Núcleo Regional de Educação de Cascavel, grande parte dos colégios teve retomada presencial. Acabaram as férias, hora de pular cedo da cama. Segundo o Núcleo Regional de Educação, as escolas estão preparadas para receber os estudantes e na região de Cascavel, as aulas presenciais retornam em 90 instituições. Além disso, o número de alunos também foi ampliado. Vai ficar apenas dois colégios fora neste momento. E ampliamos também o número de alunos, porque nós estávamos com alguns decretos aí e todos esses agora já encerraram, liberando o transporte escolar e também as escolas onde os municípios tinham decreto que não estava liberando. Então, todos os nossos municípios, a partir de amanhã, nós vamos iniciar no formato híbrido, nesse modelo, ampliando também o número de alunos em sala, que nós temos a capacidade, respeitando todo o protocolo de biossegurança. Então, onde nós estamos aí com 15, vai para 18, dependendo da sala, vai para 20 alunos agora. Então, a rede está organizada, preparada para recebermos os nossos alunos a partir de amanhã. Fila para entrar na escola. Na porta, álcool em gel, aferição de temperatura e distanciamento social. Além dos cadernos, canetas e lápis, outro item importantíssimo não deve ser esquecido, a máscara. No estado, mais de 1.700 colégios abriram total ou parcialmente, cerca de 500 a mais do que no encerramento do primeiro semestre. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o retorno presencial não é obrigatório. Pais, mães ou responsáveis que desejam a volta dos estudantes devem assinar um termo de autorização a ser entregue na instituição de ensino. Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente, continuarão no ensino remoto. Essa retomada aconteceu hoje. Amanhã, quem volta às salas de aula são os alunos da Rede Municipal de Ensino de Cascavel.